Fala meus brothers do canal Rota 89, estamos aqui para mais um vídeo conhecendo Campo Grande, o vídeo de hoje é no Parque das Nações Indígenas, um dos melhores parques da cidade. E se você ainda não é inscrito no nosso canal faça sua inscrição, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e vamos nessa! Campo Grande, um dos maiores centros urbanos de lazer e cultura, com uma diversidade de fauna e flora que encanta os visitantes, o Parque das Nações Indígenas representa muito mais do que um cartão postal de Campo Grande. Com uma vegetação nativa, onde se realçam árvores como genipapo, mangueira e arueira, a unidade abriga mais de 300 espécies de pássaros e se tornou um local propício para a prática do Brandoatim Observação de Aves. Caminhar pelo seu 119 hectares é mergulhar literalmente em um espaço de muito verde e contato com o espetáculo da natureza, ao lado de capivaras, coatis e cutias, apreciando os voos das Garças Brancas, Tucanos, Patos e Ararascanindé e o Cantarolar dos Sabiás, Ben Tevis, Juritis, entre outros. Agora vamos apreciar o som da pequena cachoeira que o parque possui. E aí 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 Para preservar esse espaço privilegiado, o governo de Mato Grosso do Sul tem investido recursos, nos últimos anos, para garantir a integridade ambiental, acessibilidade e segurança. A segurança aos usuários e a vida selvagem. É pessoal, esse parque é maravilhoso. Esse barulho de cachoeira serve como uma terapia. E aí Vamos agora mostrar outros lugares do parque. Vamos nessa! E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E ali está um lido coate correndo atrás de comida e voltando para sua casa. Música O parque possui área com mais de 1 milhão e 100 mil metros quadrados e oferece infraestrutura de lazer e esporte às margens de um lago formado pelas águas da nascente do Córrego Prós. O parque das Nações Indígenas está aberto de segunda-feira a domingo, das 6 horas às 21 horas. Não é permitido o parque, não é permitido o acesso a animais domésticos. Seja inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, muito obrigado e até a próxima. E aí E aí